Eu sei que pode machucar Eu sei que assim pode ficar Mas não dá pra parar Preciso me entregar Eu sei que nasce pra matar Qualquer anjo que se aproximar Mas é tão escuro aqui Preciso me abrir Eu sei, lalalalalalalala Eu sei, lalalalalalalala Não vou desistir As flores vão surgir Parece que a paixão me pegou É de primeira Minha mente inteira Você chegou Parece que a paixão me pegou Você é minha salvação Pra vida toda então Eu sei Eu sei que nessa cena aí Sai faísca entre nós aqui Um vai se quebrar Outro se machucar Eu sei, lalalalalalalala Eu sei, lalalalalala Não vou desistir As flores vão surgir Parece que a paixão me pegou É de primeira Minha mente inteira Você chegou Parece que a paixão me pegou Você é minha salvação Pra vida toda então Pra vida toda então Você é a luz Parece que a paixão me pegou Parece que a paixão me pegou Você é minha salvação Pela primeira Pela primeira vez então Sozinho não estou Alará, 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 alá Amém. Amém.